Fala galera, olha só o que apareceu por aqui novamente Fundo de Quintal e vídeo novo Já estava com saudade? Se você gostar deixa o like, compartilha o comentário viu E ative o sininho da notificação Olha E outra coisa Live dia três, certo? Live dia três Às sete horas da noite A live mais esperada filho Fundo de Quintal e convidados Fundo de Quintal e convidados Filhos da terra, todo mundo Só fique ligado que tem um rosto cheio Fique ligado, não percam Já ative o sininho Ative o sininho Ei Mata ele Mata ele Mata, mata Vai, vai, vai Olha, Lázar, olha, Lázar Fica invisível, fica invisível Fica invisível, é uma porra Fiquem Fiquem Música 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 E Salomar é viva não, que você deixou Salomar é viva não, mas que você deixou E Salomar é viva não, mas que você deixou E Salomar é viva não, mas que você deixou